Oi gente! Pessoal, pra quem participa do meu grupo lá no Facebook, eu tinha publicado que eu ia fazer uma live hoje mostrando o replante do Dendrobium anosmo e respondendo algumas perguntas, tá? Mas a internet aqui hoje tá horrível, então não deu pra fazer a live. Eu até tentei um monte de vez, mas fica parando e não funciona, tá? Aí eu decidi gravar um vídeo mesmo, mostrando o replante, porque não sei quem tinha me pedido nos comentários dos vídeos anteriores pra eu poder mostrar o dia que eu fosse replantar o Dendrobium anosmo. Esse aqui é aquele florido, que eu até fiz um vídeo mostrando pra vocês, ó, as flores estão acabando já. Então eu vou replantar ele nesse cachepô aqui, gente, ó. Não tem muito segredo não, eu até publiquei dois vídeos seguidos sobre replante, né? Mas, aí eu nem ia publicar esse, porque aí ia ficar muito vídeo de replante junto. Só que me pediram, né? Então eu vou aproveitar e publicar mais esse de replante. E espero que vocês gostem, tá? Não tem muito segredo não, gente. Eu vou plantar, como eu disse pra vocês, Ele tá na casca de pinos, né? Porque eu comprei ele e não troquei o substrato, por conta que eu queria ver a floração dele. Aí agora ele já floriu, e eu vou passar ele pro carvão, tá? Ele tá quase bem solto aqui no vaso. Eu amarrei esses arames aqui, por conta que o bulbo dele tá bastante grande pra baixo, né? Então, ficava tombando o vaso. E era perigoso ele arrancar, né? Sair do vaso. Aí, gente, não tem segredo. Vocês falam, ó, quando for fazer assim, que a planta tá bem enraizada, aqui não é muito preciso, porque ele não tá muito grudado no vaso. Mas, ó, espremer o vaso, se ele for de plástico, né? Aí tira com cuidado. O substrato dele já tá bastante velho. Bastante velho mesmo, gente. Outra coisa, não precisa lavar as raízes. Eu não sei se nos vídeos passados eu falei que não precisa, mas se eu falei, eu tô falando de novo, tá? Não precisa de lavar as raízes, porque tem fungos presentes nas raízes da planta que ajudam no desenvolvimento dela, tá? Então, eu não lavo. Eu só lavo quando tem alguma doença. A planta tá doente, as raízes podres, alguma coisa assim. Mas aqui, eu não vou nem mexer nas raízes dela. Tem algumas secas aqui, mas eu vou deixar quieto, porque tá vendo? Ele não tem nem tantas raízes assim. E agora que eu vou replantar, vai sair um... as raizinhas novas desses brotinhos. Vocês podem ver que não tem nenhuma raizinha nova saindo, ó. Então, o replante vai ajudar a sair raizinhas novas logo, né? Pra vocês verem o substrato, olha, gente. Tá bastante velho já, ó. Tá vendo, ó? Tá tipo terra já. Aí, é simples. Como ele aqui... vai crescer pra esse lado de cá, porque aqui é meio que a traseirinha dele, né? Deixa eu mostrar direito, não tá aparecendo. Pera aí. Bem aqui, ó. Aqui é meio que a traseirinha dele, ó. Aqui. Então, ele sempre vai crescer pra esse lado de cá. Então, eu vou pegar ele. Eu não vou centralizar ele muito no cachepô, porque ele pode sair brotos pro lado, vai que sai, né? Mas eu vou colocar ele mais pra cá, tá? Não vou colocar encostadinho no cantinho aqui, não. Vou colocar mais pra cá, só que com bastante espaço pra ele crescer pra cá, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo, gente. Que eu tô muito... Falando muito pra cá, pra cá, pra cá. Então, o carvão, muita gente também me perguntou sobre o último vídeo que eu fiz, que... Por que que eu não coloco o... A drenagem, né? Caquinho de telho no fundo. Que se não colocar, o vaso vai ficar leve. Gente, eu não coloco porque o vaso aqui tem que ficar leve. Fica todas penduradas. Então, se eu colocar muito na chuva, é perigoso cair tudo aí e os pau, não sei se tá podre, né? Aí cai tudo e pedeca. Então, eu prefiro colocar só o carvão pra ficar bem... Como diz? Ficar bem leve, tá? Eu nem uso vaso de barra aqui por conta disso. Fica muito pesado. Nossa, gente, eu acho que esse vai ser o vídeo mais longo do canal. Aí aqui, ó. Coloquei um pouquinho de carvão no fundo. Coloco direitinho a planta aqui no meio. Aí aqui, gente, eu já vou aproveitar e já amarrar ela aqui, tá? Eu vou amarrar os bulbos aqui. Já amarrar pra ela já ficar firme e ficar mais fácil pra eu colocar ela aqui, ó. Aí aqui eu vou encaixar os carvãozinhos em cima da raiz. Como eu amarrei, ela já vai ficar firme. Então, eu não preciso de ficar apertando muito. Mas, se for preciso, gente, vocês apertar assim, pode apertar, tá? Não precisa de ficar com medo, não, que vai esmagar as raízes. Porque agora, o importante é as raízes novas que vão sair, tá? Não as raízes velhas. Então, eu encaixo aqui... Falando nisso, gente, ó. Quem não é... Quem não é inscrito... Inscrito não, é... Quem não participa do meu grupo do Facebook, pesquisa lá. J.V. Orquídeas. Que tem um grupo, também tem uma página onde eu publico foto das plantas que estão à venda, tá? Aí vocês solicitam pra entrar lá. Que logo eu vou fazer um sorteio pros membros, tá? Pros membros do grupo e aqui do canal. Pros inscritos do canal, tá bom? Pronto, gente, ó. Já replantei. Vocês podem ver, ó. A planta ficou bem firme, ó. Tá? Ó. Ficou bem firme. Bem arrumadinho os carvãozinhos, tá vendo, ó? A planta não ficou balançando porque o importante é isso. A planta não balançar, tá? Quanto menos ela balança, melhor. Porque não vai danificar as reizinhas que vão sair novas agora, tá? Porque o importante é que a gente tem que tomar cuidado com as reizinhas novas que saem. Aí aqui, eu vou pegar a trouxinha. Eu não trouxe trouxinha nova, mas eu já mostrei pra vocês, vocês sabem, né? Colocar a trouxinha de adubo aqui e pronto. Regar dia sim, dia não, igual eu faço com as outras e esperar o desenvolvimento dela, tá? Muita gente tá me perguntando o que que eu faço nas trouxinhas, por que não assisti o vídeo, até por que foi o primeiro que eu publiquei no canal, né? Sobre o adubo orgânico. Eu vou refazer ele, tá, gente? Eu acho que essa semana, até terça, eu acho que eu publico um vídeo ensinando como que eu faço o adubo de novo, tá? Porque tem muita gente que não assistiu o vídeo, porque ele tá lá embaixo o vídeo do adubo, foi o primeiro que eu publiquei e também eu não falei muito sobre isso, né? Foi o primeiro vídeo que eu coloquei, então eu não expliquei muito bem explicado e eu vou tentar explicar bem melhor agora dessa vez, tá? Aí essa semana eu publico um vídeo, também quero fazer um vídeo sobre as lesmas, os caramujos que comem as raízes das orquídeas, as folhas também, né? É uma praga isso. Então, gente, é isso. No vídeo de hoje eu queria só mostrar o replante do Dendrobianosmo, tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos no Facebook e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, tá? Nós estamos quase chegando nos 4 mil inscritos, né? Então, quando nós chegarmos nos 5 mil vai ter um super sorteio pros inscritos. Então, vamos lá pra nós chegarmos nos 5 mil logo, tá? Como eu disse, se você não é... não participa do meu grupo no Facebook, é só vocês pesquisarem lá JV Orquídeas, tá? E solicitar pra entrar que eu aceite todo mundo lá, tá? Aí lá as pessoas colocam foto das plantas, tiram dúvidas comigo. Se você tem alguma dúvida pode colocar nos comentários do vídeo aqui também que eu respondo todo mundo, tá bom? Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!